Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje estamos aqui com mais um da série de contabilidade para investidores. Contabilidade é uma proficiência que eu acho extremamente importante. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre como que funciona a demonstração de fluxo de caixa, como analisar a geração de caixa de uma empresa, principalmente quando a gente fala de investimentos no longo prazo. E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, sou analista de valores imobiliários. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever. E no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Também lembrando que o primeiro link da descrição você consegue baixar o nosso ebook Aprenda o Buy and Hold, o guia definitivo. Que é um ebook onde eu consolido toda essa parte de contabilidade, análise de empresas por longo prazo, como selecionar as melhores empresas e como fazer uma boa análise fundamentalista. Então se tiver interesse, primeiro link da descrição, é só você fazer o download. Bom pessoal, antes de entrar especificamente aqui na demonstração de fluxo de caixa, Essa é a terceira demonstração financeira que a gente fala aqui nessa série. A primeira foi a demonstração de resultado do exercício, que é onde a gente apurou o lucro da empresa. A segunda foi o balanço patrimonial, onde a gente vê os ativos, os passivos e o patrimônio da empresa. E agora a gente vai falar sobre a demonstração do fluxo de caixa. Lembrando que o caixa da empresa, o dinheiro que ela tem parado ali no caixa, ele é um dos ativos da empresa. Ele está lá no balanço patrimonial como ativo, caixa. Caixa da empresa, ele é um ativo extremamente importante. Ele é como se fosse o coração ali da empresa que está recebendo dinheiro e tirando dinheiro. Como se fosse o sangue da empresa circulando ali no caixa. É como se ele fosse o coração. Então a gente tem várias saídas, várias entradas. E o seu valor sempre é consolidado no balanço patrimonial, como um número em uma determinada data. Na demonstração do fluxo de caixa, diferente do balanço patrimonial, a gente vai ver como que esse caixa foi alterado ao longo dos trimestres ou ao longo do semestre. Depende do período que você esteja analisando as suas demonstrações financeiras. Então a demonstração de fluxo de caixa, ela mostra pra gente como que o caixa saiu de um valor X para um valor Y em um determinado período. E é muito importante a gente fazer aqui uma observação. A demonstração do fluxo de caixa, ela mostra pra gente as transações que entraram e saíram do caixa. Então você só vai ter registros na demonstração do fluxo de caixa se o dinheiro entrou no caixa ou se o dinheiro saiu do caixa. A demonstração de fluxo de caixa, ela nada mais é do que uma consolidação de todas as entradas e todas as saídas do caixa em um determinado período. Enquanto que a demonstração financeira, que é a demonstração financeira que a gente apura os resultados, a gente chega no lucro da empresa, ela é feita sob o que a gente chama de regime de competência. Ou seja, se uma empresa vendeu, por exemplo, um calçado, mas ela ainda não recebeu o pagamento daquele calçado ou ela dividiu em várias vezes pro cliente, essa venda vai transitar na DRE, na demonstração de resultado, ou seja, vai apurar a receita, vai chegar no lucro líquido sem a empresa necessariamente ter recebido todo o valor daquela venda. Enquanto que no fluxo de caixa, só vai ser reportado o que realmente entrou no caixa e o que realmente saiu do caixa. Então, na demonstração de fluxo de caixa, a gente não tem nenhuma mágica, a gente não tem nada muito mirabolante. É simplesmente tudo que entrou, tudo que saiu, preto no branco, comparando um período determinado da sua demonstração financeira. Que normalmente é trimestral, semestral ou anual. Lembrando também que o caixa da empresa, ele é utilizado pra fazer o giro, né? A gente tem o capital de giro da empresa que se reflete em uma necessidade de caixa. Ou seja, a empresa vai pegar aquele dinheiro do caixa, vai pagar os fornecedores, vai comprar as matérias-primas, vai fabricar aqueles utensílios que ela vende, os produtos que ela vende, ela vai pagar os funcionários, vai pagar suas despesas, vai fazer as vendas e, posteriormente, ela vai receber o valor das vendas. É a necessidade de caixa que a empresa tem pra fazer todo esse giro completo. Então, é pra isso que serve o caixa da empresa e é isso que a gente observa na demonstração do fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa também tem um fator que é importante, que basicamente é o seguinte. A gente tem vários tipos de operações diferentes, de finalidades diferentes do dinheiro que entra e o dinheiro que sai no caixa. Por exemplo, uma coisa é a empresa tirar dinheiro pra pagar um fornecedor, outra coisa é ela receber dinheiro de um cliente, outra coisa é ela pagar dividendo pro acionista, outra coisa é ela pagar os juros da dívida, por exemplo. Então, pra facilitar a compreensão da demonstração do fluxo de caixa, ela é dividida em três grandes grupos. Então, dependendo do tipo de transação que tá entrando ou saindo o dinheiro no caixa, ela vai entrar em um desses três grandes grupos. O primeiro deles é o fluxo de caixa operacional. No fluxo de caixa operacional, a gente agrupa todas as operações de entrada e de saída do caixa que foram referentes às operações da empresa, às operações fim dela. Por exemplo, se for uma empresa como a Grandene, que fabrica e vende calçados. Se ela recebeu o dinheiro de um cliente de uma venda que ela fez, vai entrar no fluxo de caixa operacional. Se ela pegou o dinheiro pra pagar um fornecedor, a gente vai ter uma saída que vai ser registrada no fluxo de caixa operacional. Se ela, por exemplo, pagar uma conta de luz, pagar um salário de um funcionário, isso vai sair do fluxo de caixa operacional. Ou seja, todas as entradas e saídas que forem referentes às operações da empresa, a gente agrupa e chama esse grupo de fluxo de caixa operacional. O segundo grande grupo é o fluxo de caixa de investimentos. Tudo que a empresa tira do caixa pra investir, ou algum investimento que ela desinvestiu e entrou no caixa, são registrados no fluxo de caixa de investimentos. Ou seja, se a empresa simplesmente pegou o dinheiro do caixa e aplicou num fundo DI do banco pra deixar o dinheiro investido ali no curto prazo, vai ter uma saída do caixa, porque o dinheiro estava no caixa e foi pra aplicação, por exemplo, no fundo DI. Então a gente tem uma saída de investimento. Se a empresa tirou dinheiro desse fundo DI e trouxe de volta pro caixa, a gente tem uma entrada no caixa, no fluxo de caixa de investimentos. Se a empresa, por exemplo, comprou um maquinário, fez um investimento em ativos imobilizados pra crescer as suas operações, por exemplo, esse dinheiro vai sair e a gente vai colocar ele dentro do fluxo de caixa de investimento. Então o fluxo de caixa de investimento consolida todas as entradas e saídas do caixa da empresa referente aos investimentos. Lembrando que se a empresa tem uma grande operação e resolve vender essa operação, o dinheiro vai entrar no caixa pelo fluxo de caixa de investimentos. O que não é muito comum, mas pode acontecer. Normalmente você vai ver muita saída pelo fluxo de caixa de investimento pra operações de expansão da empresa. E por fim, a gente tem o fluxo de caixa de financiamentos, que é onde a gente agrupa todas as transações da empresa com os sócios e com terceiros, com as dívidas. Ou seja, por exemplo, se a empresa resolve pagar os juros de uma dívida, tirou o dinheiro do caixa, pagou os juros, esse dinheiro vai ser registrado pelo fluxo de caixa de financiamentos. Se a empresa pagou um dividendo, vai sair pelo fluxo de caixa de financiamentos. Se a empresa tomou uma dívida, pegou a dívida emprestada, esse dinheiro entrou no caixa, vai ser uma entrada no fluxo de caixa de financiamentos. Se a empresa, por exemplo, pagou juros sobre capital próprio para os acionistas, fluxo de caixa de financiamentos. Então toda transação com os acionistas ou com credores vai ser registrada no fluxo de caixa de financiamentos. É importante a gente lembrar também que quando a empresa emite novas ações, por exemplo, ela quer fazer um aumento de capital, vai no mercado e emite novas ações, esse dinheiro vai entrar pelo fluxo de caixa de financiamentos. Então o fluxo de caixa de financiamentos consolida todas as transações da empresa com os sócios ou com os credores. E bom, se a gente juntar esses três grandes grupos, a gente vai ter o fluxo de caixa total, que é tudo que entrou menos tudo que saiu em um determinado período. E o fluxo de caixa total nada mais é do que exatamente essa diferença. O caixa saiu daqui e o caixa foi para cá em um determinado período. A gente tem vários grupos diferentes que fazem sair daqui para cá, que é o fluxo de caixa operacional, de investimentos e de financiamentos. Mas se a gente juntar esses três grandes grupos, a gente vai ter todas as entradas e todas as saídas do caixa. Então pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na demonstração de fluxo de caixa da Ambev. Eu peguei aqui os grandes grupos, mas se você for lá, nas demonstrações financeiras você vai ver que tem muito mais linhas dentro de cada um desses grandes grupos. Mas eu já peguei aqui fechado o fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento, fluxo de caixa de financiamento e o fluxo de caixa total do período. Então a Ambev gerou no terceiro trimestre de 2019, que é o período que eu peguei aqui para montar essa apresentação, a gente tem aqui um fluxo de caixa operacional de 8,7 bilhões de reais. Ou seja, entrou no caixa de resultado, considerando todas as entradas e todas as saídas do fluxo de caixa operacional, a gente teve uma entrada de 8,7 bilhões, ou seja, uma geração de caixa de 8,7 bilhões no terceiro trimestre de 2019, exclusivamente das operações da Ambev. Quando a gente olha o fluxo de caixa de investimentos, a gente tem uma saída de 2,9 bilhões de reais. Ou seja, se considerar todas as entradas e todas as saídas referentes a investimentos da Ambev, a gente teve uma saída líquida de 2,9 bilhões de reais, que foi uma saída total. A gente tem as entradas e as saídas do fluxo de caixa de investimento, mas se a gente juntar tudo, a gente tem uma saída de 2,9. E o fluxo de caixa de financiamento, a gente tem uma redução, uma saída líquida de 1,9 bilhões. Ou seja, considerando tudo que entrou e tudo que saiu referente aos financiamentos, referente ao pagamento de dividendo, referente ao pagamento de juros sobre capital próprio, amortização de dívida, a gente teve uma saída no total de 1,9 bilhões de reais. Ou seja, quando a gente soma o FCO, o FCI e o FCF, a gente chega num fluxo de caixa total de 3,885 bilhões de reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o caixa da Ambev aumentou 3,885 bilhões do final do segundo trimestre de 2019 para o final do terceiro trimestre de 2019, durante o terceiro trimestre de 2019, teve um aumento de caixa de 3,885 bilhões de reais. E a demonstração do fluxo de caixa é muito importante para a gente ver a geração de caixa da empresa em um determinado período, quanto de fato a empresa gerou de caixa em um determinado período nas suas operações, que é refletida através do fluxo de caixa operacional. E também, eu pessoalmente utilizo bastante a demonstração de fluxo de caixa para ver qual que é o nível de investimento da empresa, se a empresa está investindo muito ou se ela está investindo pouco, porque a gente consegue separar exatamente e fazer comparações entre as linhas e os indicadores da demonstração do fluxo de caixa para a gente saber se a empresa está investindo pouco, se ela está investindo médio ou se ela está investindo muito em crescimento com base no que ela gera de caixa operacionalmente. Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse. E eu vejo vocês no próximo vídeo.